Olá pessoal, vamos treinar mais um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras? Olha, essa aqui é a aula 7, eu vou gravar até a aula número 10, nesse mesmo esqueminha para praticarmos bastante esse importante teorema. Depois eu vou gravar mais 10 aulas apenas de questões resolvidas sobre o Teorema de Pitágoras. É isso mesmo, vocês vão ter a oportunidade de aplicar o Teorema de Pitágoras na prática, o que é super legal, que cai muitas questões desse tipo em concursos, vestibulares e o neném. Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício. O que é importante ressaltar nesse exercício? Não importa a posição do triângulo, a forma que ele está colocado aqui no papel, na nossa lousa. A única coisa que interessa é saber se ele tem ou não um ângulo de 90 graus. E esse triângulo, tem ou não tem um ângulo de 90 graus? Hum, ele tem sim. É só olhar, dá para desenhar um quadradinho nesse triângulo, exatamente aqui. Se eu conseguir desenhar um quadradinho, eu consigo identificar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí, qual é o Teorema de Pitágoras? Já memorizou? Então vamos lá, hein? Vamos relembrar. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Importante, porque eu achei o ângulo de 90 graus? Para descobrir a hipotenusa. Olha só, você fala, mas a hipotenusa não é o maior lado do triângulo? Sim, aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 18. Eu não sei qual é o valor desse X. Aparentemente, não é o menor lado, não é o maior lado, não é verdade? Mas cuidado, às vezes o desenho engana, então tenha como referência o ângulo de 90 graus. Ele está aqui, é só traçar uma linha. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é o maior lado do triângulo, é a hipotenusa, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? No lugar do A, eu vou colocar 30, porque é a hipotenusa ao quadrado. Igual, tenho dois catetos, um mede 18, o outro mede X, ok? Qual que eu vou usar no B e no C, tanto faz. Eu vou colocar aqui o B igual a X, certo? Então, eu vou colocar aqui X elevado ao quadrado mais 18 elevado ao quadrado. Posso inverter o lado? Posso, não tem problema nenhum. Então, vai ficar aqui, ó, X ao quadrado mais 18 ao quadrado é igual a 30 elevado ao quadrado. Muito bem. Olha só que interessante. Vamos resolver esses quadrados, essas potências? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, X elevado ao quadrado mais 18 elevado ao quadrado é igual a 324, ok? Então, ficou X ao quadrado mais 324 é igual a 30 elevado ao quadrado, que é igual a 900. Se você não souber, decore esses valores, não tem problema. Faz a continha aí na ponta do lápis rapidinho, ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Deixar o X sozinho? Porque eu quero descobrir o valor dele, então vou deixar ele isolado, sozinho. Esse 324 está me atrapalhando. Vou passar ele para o outro lado da equação. Ele está somando, passo fazendo a operação inversa, que é a subtração. Então, fica aqui, X ao quadrado igual a 900 menos 324. 900 menos 324 é igual a 576. Então, vai ficar X ao quadrado igual a 576. Certo? Muito bem. Então, o que eu faço agora? Eu vou tirar a raiz quadrada de 576. Por quê? Já expliquei nas aulas anteriores. O X está elevado ao quadrado. Qual a operação inversa? Como é que eu sumo com esse quadrado do X? Eu vou fazer a operação inversa, que é a raiz. Raiz quadrada. Então, vai ficar X igual a raiz quadrada de 576. Quanto que é a raiz quadrada de 576, pessoal? 24, não é verdade? Então, X é igual a 24. Espera aí, professor. Eu não sei isso de decor. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Simples. Entra lá no Calcule Mais e procura as aulas sobre decomposição em fatores primos. Vai lá em aulas matemáticas de decomposição. Lá, eu vou ensinar você a calcular a raiz quadrada e a raiz cúbica sem calculadora. Olha só que bacana. Então, aqui você já descobriu que o X é igual a 24. Voltando à alternativa. A alternativa correta é a letra D. Então, ok. Pessoal, espero que você tenha gostado. Até a próxima aula com mais um triângulo. Numa posição bem diferente, ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Fui. Fui.